Gente, atenção, você segurado da Previdência Social, é que o INSS abriu o prazo para o agendamento de perícia médica para quem teve o auxílio de doença negado neste ano. Vamos acompanhar a reportagem da Kelly Martins. O Instituto Nacional do Seguro Social anunciou que está com uma agenda de perícia médica para o auxílio doença aberta. O novo prazo foi publicado em edital e os segurados têm até 30 dias para agendar e receber o pagamento retroativo do benefício. Diz respeito às pessoas que tentaram fazer o requerimento do benefício por incapacidade sem a perícia, só com o atestado médico e não tiveram deferimento. Muita gente requereu pelo 135, pelo meu INSS, a antecipação do auxílio doença. Mas o atestado ou estava ilegível, ou faltava algum dado básico, faltava período de afastamento e não foi deferido, a pessoa não recebeu. Então foi aberto um prazo agora para até dia 14 de janeiro as pessoas que estão nessa situação fazerem o requerimento para fazer a perícia e receber esse período retroativo. O novo edital informa que os segurados podem fazer a solicitação do auxílio doença pelo site ou aplicativo meu INSS ou pela central de atendimento 135. De acordo com o documento, todos os beneficiários fizeram a solicitação a partir do dia 1º de fevereiro deste ano e não fizeram a avaliação médica ou tiveram o requerimento de antecipação do auxílio doença negado. Todos eles podem fazer a nova solicitação. Mas quem não fizer até o dia 14 de janeiro... Vai perder o direito, né? Porque foi feito o chamamento público através de um edital publicado já. E foi feito o chamamento, inclusive as pessoas que têm identificação, localização cadastrada no sistema, telefone, e-mail, foi enviado e-mail de notificação. Então as pessoas estão sendo chamadas a efetuar esse requerimento. Mas quem não efetuar dentro do prazo vai acabar perdendo esse período que ficou pra trás. Na agência de Três Lagoas, há três médicos peritos aptos para o atendimento. Eles chegam a atender mais de 40 pessoas por dia. Mas nem todas elas moram em Três Lagoas. Há muitas pessoas que residem em cidades do interior paulista, que têm buscado atendimento aqui. Isso tem feito com que segurados em Três Lagoas fiquem na fila por até 20 dias em busca de atendimento. Nós estamos percebendo aqui uma grande demanda do estado de São Paulo. Acredito que as agências lá não retornaram normalmente. Então nós estamos recebendo muito segurado de agências do estado de São Paulo. E tem conseguido atender a demanda? Temos atendido com tempo de espera de em torno de 20 dias para suprir a demanda, né? Mas temos atendido todos. E para tentar suprir a demanda e garantir um atendimento mais seguro contra a Covid-19, o INSS iniciou um projeto piloto de perícias médicas com o uso da telemedicina. A fase de experiência desse tipo de atendimento segue até o dia 31 de janeiro de 2021.